Em 2012, no nosso país nasceram 89.841 crianças, menos 30.167 que no início do século XXI. Hoje, o planeta conta com cerca de 7 mil milhões de habitantes. Nunca a população cresceu tanto em tão pouco tempo, mas a regra não é válida para todos os países. Portugal é um dos países que menos contribui para o crescimento. A sua taxa de natalidade é a segunda mais baixa da Europa e a taxa de fecundidade é das mais baixas do mundo. Portugal, com os portugueses de hoje, tendrá a desaparecer. Com a ajuda da Base de Dados do Portugal Contemporâneo, PORDATA, pretendemos aprofundar o nosso estudo e entender como a baixa natalidade pode pôr em causa as estruturas económicas e sociais, quais as razões que levam os portugueses a terem menos filhos e quais as soluções para inverter esta realidade em que Portugal se encontra. Com o objetivo de procurar dar resposta às questões já mencionadas, iremos considerar no nosso estudo um grupo de municípios que considerámos importantes de salientar devido à sua questão demográfica. Beja, Portimão e Sobral de Montagraço e Monchique, Nisa e Vila Velha de Rodão. Uma vez que os dados mais recentes dos indicadores estudados eram referentes ao ano de 2012, este será o período considerado. A taxa bruta de natalidade em Portugal é de 8,5. São muitos os municípios que se encontram abaixo deste valor, entre eles Monchique, Nisa e Vila Velha de Rodão. Este último é o que registra a menor taxa de natalidade de todos os municípios de Portugal, na Vila Velha de Rodão. Em 2012, nasceram apenas 2,3 crianças por cada mil habitantes. Pelo contrário, Beja está acima da média portuguesa e é o município com a mais elevada taxa bruta de natalidade. Na mesma posição, encontra-se Portimão e Sobral de Montagraço. Quanto à taxa de fecundidade geral, isto é, o número de nados vivos por cada mil mulheres de idade fértil, a disposição dos municípios não se altera. Beja, Portimão e Sobral de Montagraço superam a média nacional. O presidente da Câmara de Nisa considera que o que é caro não é ter filhos, mas sim educá-los. Desta forma, não acredita nos subsídios de apoio a pais e filhos, mas antes em medidas como o prolongamento gratuito dos horários escolares, dos ATL e das creches. Em julho de 2012, o presidente da Câmara de Mochi decidiu atribuir um pequeno apoio financeiro de 500 euros por cada bebê que nascesse. Iniciativa esta ficou conhecida por Enchuval do Bebê. Cinco meses antes, Beja atribuiu um subsídio à natalidade. 1.750 euros seriam atribuídos de imediato aos casais que tivessem filhos. É possível então perceber que as ajudas por parte do Estado são um grande incentivo à natalidade e aí reside a possibilidade da renovação geracional. Atualmente, Portugal está longe de garantir a renovação de gerações, pois para garanti-la seria necessário cada mulher ter em média 2,1 filhos. Em 2012, cada mulher tinha em média 1,28 filhos, valor que fica muito aquém dos 2,1. Portugal não podia estar em pior situação, pois o valor mais alto do índice sintético de fundidade registra-se em Beja e nesta capital de distrito, cada mulher tem em média apenas 1,84 filhos. Vila Velha de Rodão tem mais uma vez o valor mais baixo do país. A diminuição do número de casamentos e o aumento do número de divórcios fez com que Portugal enfrentasse uma queda abrupta dos nascimentos e a dimensão das famílias é cada vez menor. No nosso país, contam-se com as principais causas da baixa taxa de natalidade, para além da falta de apoio para pais e crianças, a instabilidade no trabalho, a falta de tempo para conciliar família-trabalho e o baixo rendimento das famílias. O desemprego tornou-se um dos maiores medos dos casais portugueses, pelo que é necessário haver garantias no caso destes terem filhos. Apesar dos esforços feitos por alguns municípios para aplicar políticas de incentivo à natalidade, a maior parte deles depende também de outros fatores para inverter o declínio demográfico observado nos seus territórios. É precisamente nos municípios de Beja, Portimão e Sobral de Montagrace onde há mais beneficiários de abonos de família. Portimão chega mesmo a ultrapassar os 5 mil beneficiários. Na hora de justificar os números, há que ter em conta que Beja, Portimão e Sobral de Montagrace são municípios desenvolvidos e com população jovem. Já Mãochique, Nisa e Vila Velha de Rodão são locais extremamente envelhecidos. O envelhecimento da população é a consequência mais grave da falta de bebês em Portugal, pois a baixa taxa de natalidade, aliada ao elevado índice de envelhecimento, trará implicações graves em médio prazo para o nosso país. O sistema de segurança social deixará de ser sustentável e os descontos dos que trabalham não vão chegar para pagar as pensões dos reformados do futuro. Em Vila Velha de Rodão, o índice de envelhecimento é bastante elevado. Há 731 pessoas com 65 e mais anos por cada 100 pessoas, com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos. O mesmo acontece com Mãochique e Nisa. Analisando o índice de dependência de jovens, verificamos que as maiores porcentagens registam-se precisamente nos municípios onde a população é mais jovem e, pelo contrário, os municípios mais envelhecidos registam valores mais baixos. Portugal está numa fase realmente crítica e é necessário que se criem incentivos económicos verdadeiros no sentido de inverter paradigmas e combater a baixa natalidade. A imigração é absoluta mais rápida para aumentar o número de nascimentos do país e contrariar a tendência de envelhecimento da população portuguesa. Uma segunda linha de intervenção terá considerar a vantagem de fixar residentes jovens de outros países que aumentem a força de trabalho, criem riqueza e ajudem a sustentar a segurança social ao nível das reformas. Há que apostar em medidas como os abonos de família que foram cortados ou retirados e reintroduzí-los, em medidas como subsídios ao nascimento, benefícios fiscais quando se tem o segundo ou terceiro filho, em garantir o bom funcionamento e crescimento de creches e jardins infantis, permitindo assim compatibilizar melhor a vida no espaço de trabalho e a vida em família e criar sistemas adicionais para que os pais possam acompanhar os filhos na fase inicial sem perderem um salário rapidamente ou temer despedimentos. A falta de crianças pode trazer alguma prosperidade individual, mas foi em causa o crescimento sustentável das economias. Convém não esquecer que ter menos filhos representa menos produção, menos riqueza, logo mais pobreza. Deveríamos ver a pobreza como uma consequência da baixa natalidade e não uma causa da mesma.